Boa noite, é segunda-feira e estamos novamente aqui nesta edição número 19 do Pensar Claro. Desejamos a todos aqueles que estão agora conectados, este é mais um momento claro, o momento de Pensar Claro e temos aqui, como é de hábito, dois convidados, mas antes mesmo de apresentar aqui os convidados, eu devo saudar aqueles que já estão conectados e as pessoas que nos acompanham todas as segundas-feiras, por isso desejamos a SIC está ligado, boas-vindas e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Como já está aí na tela, hoje nós vamos falar sobre a importância do culto doméstico, é o mesmo que se diga, a importância do culto familiar. Olha, eu tenho aqui já o Domax, o Domax está ligado a partir do Bailundo, na província do Ambo, a província do Ambo que está também em festa, por isso Domax, seja bem-vindo e pensamos que já está aí a partilhar este nosso direto. Por isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e deixa-me aqui aproveitar e saudar a Mana Langevine Chiaca. Mana Langevine Chiaca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor, boa noite, padre, boa noite, internautas. Muito obrigada pelo convite, senhor pastor. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Muito obrigada a eu. E aqui em Dalatando nós dissemos Tuasaki Vila. Ok, nós aqui também em Luanda, né? Está em Luanda, exatamente. A Mana Langevine Chiaca é membro da Igreja Evangélica Congregacional em Andola, é também jornalista e deixa-me aqui trazer um pouco da informalidade. É a mãe do pequeno Yane Pena e a quem eu quero dar já um beijinho, um forte abraço. Também está conosco o padre Analtino Inácio Savita. Seu padre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Lúcio, muito obrigado. Boa noite, Mana Langevine. Boa noite, padre. E obrigado por participar deste grande programa, pensar claro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor padre. Deixa-me aqui, o senhor padre é da arquidiocese do Ambo e também, então, aproveitamos essa oportunidade para felicitar o senhor padre, já que é da província do Ambo, para se felicitá-lo. E também o senhor padre, neste momento, está em Roma, na Itália, no caso, é mestre em missiologia e também doutorando, está a estudar, está a fazer o seu doutoramento em missiologia lá em Roma. Por isso, nós desejamos a Mana Langevine e o senhor padre Savita boas-vindas e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Como disse, hoje nós vamos falar sobre a importância do culto doméstico. A Mana Guilma também saúda-nos a todos. Boa noite, Mana Guilma. A Mana Brenda Evangelista, uma quase que convidada habitual. Mana Brenda, boa noite. E também saúda aqui os nossos convidantes. Então, como disse, vamos falar hoje sobre a importância do culto doméstico. Os irmãos sabem que esta é uma discussão que tem vindo a ser levantada, tanto nas igrejas reformadas como até na própria igreja católica. Portanto, é orientação que todos os cristãos, para além de terem seus cultos habituais nos templos, em qualquer lugar, é importante que a palavra de Deus seja transmitida, a palavra de Deus seja ensinada a partir de casa. Em Deuteronômio, capítulo 6, mas eu vou ler apenas o versículo 6, diz o seguinte. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O versículo 7. Tu as encolcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa é, na verdade, uma orientação deixada por Deus ao povo de Israel, mas que efetivamente tem alguma aplicação para a nossa vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu dirijo-me agora ao seu padre. Seu padre, mas que importância tem o culto lá em casa? Que importância tem isso? Ok. Obrigado pela palavra, reverendo pastor Lúcio. Antes de mais, eu quereria definir a Bíblia palavras o termo culto, para depois não confundir. No contexto religioso, o culto vem do termo latino cultus cultus, que deriva do termo também verbo latino coler, que significa colher ou venerar. Então, neste contexto, o culto é o sentimento religioso que cada um presta, neste caso o homem presta, a uma divindade. Agora, para a cristandade, para os cristãos, o culto é importante porque, no sentido em que é a expressão que manifestamos para uma divindade, para o nosso contexto vai ser a manifestação interior ou exterior que nós prestamos a Deus. Portanto, Deus aqui é com letra maiúscula, porque é Deus divindade, Deus uno e trino. Então, há que distinguir três formas de culto. que a primeira é a forma de culto latria, que é o culto prestado a Deus. Só o culto prestado a Deus. Depois temos a outra forma de culto, que é o culto dulia, que são palavras gregas que se traduzem em português, como culto prestado aos santos. E depois temos o culto hiperdulia, que é o culto prestado a Virgem Maria, porque esta vem um pouco mais acima, venerada, mais do que antes, digamos. E tem ainda uma outra dimensão do culto, que é o culto relativo. Aqui no culto relativo eu chamo a atenção porque nós, como, digamos, africanos, temos vários contextos religiosos e no contexto tradicional, então nós temos o culto relativo que diz respeito ou a pessoas, ou a certos lugares, ou então a certas coisas que as pessoas usam. Para nós é importante, porque este culto relativo, diferentemente do culto latria, é importante porque muitas das vezes, por exemplo, na manifestação religiosa cultural, nós podemos prestar uma manifestação religiosa, ou ter um sentimento religioso, pelos nossos antepassados, por exemplo, os nossos avós, que muitas das vezes, comparado ao culto prestado a Deus, podemos pensar que seja uma manifestação religiosa, entre parênteses, pagã, mas que na verdade não é pagã, porque existe exatamente aquele sentimento religioso que também, como homem, nós devemos prestar aos nossos antepassados. Entretanto, distingue-se esta manifestação religiosa do culto relativo, no caso relativo a alguém, diferente daquele culto que prestamos a Deus. Portanto, é uma espécie de introdução muito breve. Agora, por que é importante falar do culto na família? A família, como uma célula da sociedade, deve ser o lugar de onde nascem os valores. Então, os pais, ou aqueles que fazem parte, ou fazem às vezes dos pais, devem educar aos seus membros, os membros da família, todos aqueles valores que são úteis à sociedade. No caso, o culto é um dos valores úteis à sociedade e à própria família. E o cristianismo, que é a nossa religião, nasceu como uma religião doméstica, podemos dizer, porque muito antes que nós tivéssemos de ir aos templos ou às igrejas, as famílias primeiro viviam a religiosidade em casa. Portanto, é dali onde, aprendendo, e como muito bem o pastor citou o livro do Deuteronômio, que é fundamental para a perceção do culto nas famílias já no Antigo Testamento, o capítulo sexto, de fato, nos vai relatar aquilo que Deus diz ao povo de Israel. É fundamental este capítulo perceber que, na verdade, já antes que o cristianismo se manifestasse como religião, para os antigos israelitas já houve esta manifestação e este interesse dos pais passarem a tradição da lei que o Senhor deu a eles como aliança aos próprios filhos. Portanto, é importante e indispensável falar ou ter um culto na família. Muito bem, muito bem. Que introdução muito rica e que certamente tem aqui algumas questões que depois vamos colocar ao Senhor Padre. Mano Alangevino Chiaca, depois desta breve introdução do Senhor Padre sobre a importância do culto doméstico ou culto familiar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui muito direta. A Mano Alangevino, como é que tem sido aí em casa? Tem tido cultos familiares? Qual é a vossa experiência aí em casa? Muito obrigada, pastor, pela palavra que me concede. Dizer que nós temos este hábito, até porque não só agora que já somos adultas e cada uma tem o seu lar, mas porque fomos educadas assim. Eu lembro-me que a nossa mãe naquela altura ainda era jovem, agora que sei que era muito mais jovem do que eu, talvez tinha por aí uns 22 anos ou 23, ela já tinha essas coisas de nos ensinar a Bíblia em casa, orar antes de comer, antes de dormir, ela via os salmos 23 para nós, contava histórias bíblicas e educava-nos como, apegando-se na Bíblia, tanto mais que ela é filha de uma diaconisa, então não tinha como não transportar este hábito para o seu lar. Dizer que os cultos familiares, para além de serem importantes porque nós prestamos culto, passa aqui a redundância a Deus, também ajudam-nos a fortalecer os laços entre os membros da família, principalmente esses dias que a nossa vida é uma correria, quase que as pessoas não têm tempo para estarem juntos à mesa, por exemplo, na hora de uma refeição, as pessoas não têm tempo para isso, há pais que não sabem quantas pessoas vivem em sua casa, mas se houver esses momentos, por exemplo, de culto, não só aos domingos, porque isso deve ser um hábito, deve constar nas prioridades da família, se houver este hábito de prestar culto a Deus, as famílias estarão um pouco mais unidas do que estão agora, porque há uma degradação total que se nota a pais que até assustam-se quando veem certos comportamentos que são assim feitos pelos seus filhos, e depois perguntam-se onde é que eu falhei? Infelizmente, por causa desta correria do dia a dia, as pessoas têm afastado-se um pouco mais daquilo que devia ser a vida normal de uma família cristã, se assim podemos dizer, porque, afinal de contas, a degradação das famílias não está apenas nas famílias que não são cristãs, mesmo famílias cristãs, nós temos exemplos vivos, estão a degradar-se, então, a nossa experiência é essa, nós temos não todos os dias, não todos os dias, mas nós temos momentos de cultos nas nossas casas, e depois temos um momento assim ao domingo que lá em Cão da Minha Sogra nós todos nos reunimos lá, tal como já disse, não só para prestarmos culto a Deus, mas também para fortalecermos mesmo os nossos laços familiares, porque é necessário, é preciso conversar um bocadinho mais sobre o que a gente faz, agradecer a Deus por tudo o que acontece de dia, agradecer pelos nossos empregos, pelas nossas vidas, ainda agora mais que estamos a atravessar esta pandemia, precisamos sim agradecer todos os dias que nos levantamos, porque afinal de contas nem todos que dormem conseguem acordar dia seguinte, porque é aquilo que se diz, o dormir e o acordar não pertence a nós, pertence a Deus, então precisamos cultivar este espírito de prestar culto a Deus e também, claro, fortalecer os laços das famílias. Mano Alangevini Chiaca, agora que é dona de casa, mãe de família, nesse caso, até que ponto esses cultos lá no tempo em que ainda estavam em casa da mãe, até que ponto esses cultos foram importantes para a vossa espiritualidade enquanto filhas e agora que vocês são mães? como é que vocês olham para qual é o impacto que aquilo teve, aqueles momentos tiveram na vossa própria vida? Pastor Lúcio, deixa-me dizer que o que nós somos agora é reflexo do que aprendemos na infância, porque se nós não tivéssemos uma mãe cristã que nos ensinou a andar nos caminhos do Senhor, nós não seríamos o que somos hoje, porque como o pastor Lúcio sabe, nós somos meninas, só somos meninas e uma boa parte das nossas vidas a nossa mãe educou-nos sozinha, porque o nosso pai era militar e era mais um homem das frentes do que outra coisa, então ela educou-nos praticamente sozinha e o pastor Lúcio pode imaginar como é que é uma mulher educar só meninas, é complicado, num mundo como este em que as meninas quando atingem 18 anos querem mandar-se já, querem andar atrás de coisas que satisfaçam as suas necessidades e eu digo que foi muito importante porque nós conseguimos driblar todos os problemas que surgiram nas nossas vidas, nós nunca fomos meninas de rua nunca fomos quando digo meninas de rua as meninas que estão mais na rua do que em casa meninas que andam atrás de desejos do que outra coisa então a mãe sempre disse-nos apegando-se nas palavras da Bíblia sempre ela ensinou-nos que uma vocês são meninas e as meninas não devem não sei se posso falar abertamente assim aqui Mano, a Lansvina está no pensar claro vamos embora você sabe pastor quando nós atingimos principalmente eu que sou a primogênita quando atingi os 14 anos a mãe disse você é mais velha das meninas e tem que ter uma coisa não vá para a cama com qualquer homem não vá para a cama com o homem antes de atingir os 20 anos essas foram palavras da mãe ela nunca disse 18 anos 19 não 20 anos enquanto você não estiver formada não vá para a cama e mais uma mulher tem que se formar para não depender do seu marido quando for a se casar então são essas coisas que a nossa mãe foi nos incutindo na mente e que isso guiou-nos e ajudou-nos bastante que hoje a gente sabe que não pode depender de alguém para sobreviver assim não pode vender a sua dignidade só para conseguir alguma coisa trabalhar para conseguir o que é seu suar para conseguir aquilo que é seu formar-se em primeiro lugar e em primeiro lugar está a família fomos educadas assim e isso graças a Deus valeu muito a pena e porque a mãe foi nos dando exemplo também de como é que ela cresceu o pai dela era era enfermeiro a mãe dela era de aconisa então ela deu-nos sempre exemplo da forma como ela cresceu depois foi para o instituto acho que é Corre do Donde uma coisa aqui Corre do Donde exatamente foi lá estudar e tal ela foi contando sempre a história da vida dela e a história da vida dela inspirou-nos bastante e depois ela foi dizendo eu o vosso pai foi o primeiro homem da minha vida e eu gostava que vocês seguirem o que eu passei então nós fomos nos apegando sempre nessas palavras da mãe e também claro nas palavras bíblicas e que o pastor sabe que nós agora nós cantamos para Deus somos cantoras gospel isso nasceu de casa nasceu do berço mesmo a mãe ensinava-nos sempre músicas da igreja e tal canções e não tinha como nós nos desviarmos disso então é muita coisa que se diga mas nossa experiência mais ou menos é esta é muita é muita coisa de fato e aqui também deixa-me abrir um parênteses quando eu olho para as chiacas nesse caso deixa-me aqui citar Langevin Chiaca Esmeralda Chiaca Lange Joyceline Chiaca e Ludmilla Chiaca efetivamente dá para sentir que vocês tiveram alguma coisa lá no início portanto os frutos que estão a ser visíveis e são visíveis até agora são efetivamente resultado de que alguém ontem plantou e de facto a vossa mãe fez um ótimo trabalho e instruiu não só para a família mas instruiu para a sociedade muito obrigado mãe por tudo que fez por estas estas mulheres antes mesmo de ir aí para o seu padre deixa-me aqui ainda saudar o Valeriano está conosco Augusta Carlos está na Europa agora não sei dizer com propriedade onde está mas ela está efetivamente o Mário Samacenda está ligado a partir de Luanda o pastorado de Monte Moriá desde já saudar o pastor Lúcio e boa noite também aos convidados o Antônio Samalali também está nos acompanhar está a falar a partir de Roma eu quero especular parece que também o senhor padre Antônio Samalali eu estou a especular não sei se é mas estou a especular mas o padre daqui a pouco tempo será padre daqui a pouco tempo ok daqui a pouco então desejamos muito sucesso aí o Martins também está conosco a Valquene também está conosco a Hermelinda a Hermelinda oh olá oh beijinho para cima a Hermelinda está conosco a partir de Luanda a Joana está conosco diz que está acompanhada a Fernanda a Dede também está conosco o Albano Nelson quer dizer temos aqui muita gente a Mano Esmeralda Camense também está conosco o Dom Max continua a acompanhar a Angelina saúda-nos o Mano Joel está a nos acompanhar a partir do BIE o Felipe Pedro está conosco também e faz aqui uma questão que o senhor padre vai já fazer aí uma anotação sobre o culto Maria está relacionado na Bíblia ou teologicamente essa é uma questão que vai ser respondida o Samuel também está ligadinho o Mano Abranhão Luiele a partir do Uambo também está conosco a reverenda pastora Domingas Elsa Domingos faz aqui uma questão ao senhor padre o senhor padre também vai apontar os três tipos de cultos cultos para os santos cultos para a Virgem Maria e para Deus neste contexto como enquadrar o mandamento não farás para ti imagens de esculturas para adorá-los êxodo 24 essa é uma questão da pastora Domingas Elsa que também depois certamente o senhor padre vai responder o pastor o reverendo Edgar Ernesto da Silva saúda-nos e também saúda o padre Inácio diz que olha padre Inácio meu vizinho e amigo pessoal do bom pastor Eduardo nosso orgulho temos aqui uma família enorme eu depois vou saudar os outros vou saudar também as outras reverendo muito bem muito bem o mano Joel está a partir do BIE está a dizer em primeiro lugar está Deus depois a família depois o emprego ok Augusta Carlos está na Rússia o padre o padre Ceculo Pena também está lá em Roma bem aja e muito obrigado seu padre por nos estar acompanhando a Luzia Xavier está em Lisboa está nos acompanhando muito bem o mano Joel também está aqui conosco a Luzia está acompanhando e saúda-nos a Claudete Pereira é um grande número a mana está no Saurim a Saurimo e o Herculano está efetivamente também aqui ligado eu volto já então ao senhor padre para fazer já tem aí algumas questões mas gostaria de responder bom vamos ainda responder essas questões que já estão aí e depois vamos aqui estas que tenho aqui neste meu book senhor padre pode responder aí as duas questões rapidamente obrigado pelas questões um dos internautas pergunta o culto a Maria se tem fundamentação bíblica ou fundamentação teológica ok ok por esta não vou vou projetar primeiro esta esta é a primeira questão sobre o culto a Maria está relacionado na Bíblia ou teologicamente tudo a nossa teologia cristã tem fundamentos ou tem os seus pilares na Sagrada Escritura portanto para lá da Sagrada Escritura temos a tradição e temos o magistério vivo portanto tudo aquilo que é teológico tem de ter uma fundamentação bíblica portanto o culto a Virgem Maria primeiro tem uma fundamentação bíblica porque Maria é aquela digamos senhora ou jovem que é escolhida por destinação divina e se tornou a mãe do Salvador Jesus Cristo portanto não se pode falar de Jesus Cristo se não tivermos de ir às suas raízes portanto por exemplo para falarem do Padre Inácio tem de falar dos pais do Padre Inácio e eu digo cito aqui um provérbio um bundo não é? se por exemplo um filho não se comporta bem numa determinada aldeia a pergunta que se faz geralmente é esta homo lenien é quem? portanto para falares de Jesus Cristo tens de falar da sua origem que é mãe que tem a mãe Maria que é mãe carnal e tem exatamente filho primogênito de Deus portanto enquanto homem Jesus tem mãe e não tem pai porque São José é pai adotivo é pai putativo e enquanto Deus Jesus tem pai e não tem mãe portanto o culto a Maria deve ser exatamente a divindade que Maria gerou para o mundo e teologicamente se explica porque Maria desde o princípio desde o seu desde o seu nascimento bom podem fugir algumas palavras em português desde o seu nascimento se nós tivermos de recorrer na Sagrada Escritura claro que não vamos encontrar fundamentos do nascimento por exemplo de Maria mas a Bíblia deve ler-se em paralelo a outros escritos da época e cito aqui por exemplo existem os ditos evangelhos apócrifos e Maria foi concebida já pelos seus pais numa idade avançada de Joaquim e de Ana para exatamente demonstrar que era já uma intervenção divina portanto teologicamente tem explicações porque Maria sendo a mãe de Deus a mãe de Jesus Cristo deve ser honrada não como Deus claro por isso é que nós distinguimos aquelas formas de culto mas deve ser honrada um pouco acima daqueles que a igreja determina de santos e nós vemos por exemplo no evangelho de São Lucas logo no primeiro capítulo a quando da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora o anjo de Deus exatamente saúda Maria com as palavras que depois digamos nós os católicos usamos como oração da Ave Maria o Senhor te saúda tu és cheia de graça bendita entre as mulheres e assim sucessivamente portanto o culto a Maria tem fundamentação tanto bíblica quanto psicológica quanto a outra questão os três tipos de culto para os santos para a Virgem e para Deus ok neste contexto como enquadrar o mandamento não farás para ti imagens de escultura para o adorares é claro bom na Bíblia nós assim vendo a Bíblia como é nós podemos pensar que é tudo concatenado mas a Bíblia deve interpretar-se com a mesma Bíblia a Bíblia interpreta-se com a mesma Bíblia por exemplo em Êxodo Deus de facto proíbe que se façam imagens mas lendo um pouco mais a Sagrada Escritura por exemplo no livro dos números nós vamos ver que Deus no deserto vai de facto mandar a Moisés que faça uma serpente de cobre de ouro para exatamente aqueles que forem mordidos pela serpente tenham de olhar tenham de olhar naquele 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 naquela serpente feita com os objetos que foram recolhidos do povo para na verdade serem curados portanto Deus manda que na verdade não se não se façam imagens para adorar mas aqui nós não estamos a tratar de adorar o culto a Maria é o culto aos santos não é uma adoração por isso é que eu distingui existe o culto que é latria que é exatamente adoração e esta só se deve fazer a Deus unicamente a Deus como exatamente também diz o livro do Deuteronômio simplesmente a Deus se deve adorar agora os santos a Virgem Maria se devem venerar portanto é isto mesmo quando o mandamento de Deus diz não farás uma imagem para adorar claro nós não vamos adorar porque senão seria idolatria e a igreja neste caso não faz idolatria a igreja venera e venera a imagem dos santos pensando naquilo que foram porque são pessoas que viveram como nós e têm virtudes fruto do testemunho delas então nós colhemos virtudes intercedendo para que eles intercedendo por nós rezamos para que nós também nos tornemos sábios porque essa chamada universal sábios exatamente vamos voltar aqui por favor eu quero agora voltar aqui para este aspecto aqui a importância do culto do mestre com a Mano Lasvino Chiaca fala aqui que as famílias de hoje não têm muito tempo e eu volto a tocar nesse aspecto Mano Lasvino mas por que e eu faço essa questão para os dois o senhor padre Savita e a Mano Lasvino mas por que que as famílias não têm tempo e eu há tempos eu fiz aqui fizemos um post no grupo refrigerando o meu casamento falamos que estamos muito ansiosos agora com o retorno aos cultos mas em nossa casa nesses cinco seis meses quase que não se não se viu mesmo nada então por que que agora as pessoas não têm muito tempo para sentar em casa orar pregar mesmo aí para os filhos por que Mano Lasvino e depois ao seu padre pastor Lúcio isso é uma desculpa é uma desculpa que as pessoas dão não há tempo tempo há sempre as pessoas podem encontrar tempo sim senhora para tudo então se gastarmos duas horas para ficarmos no Facebook não conseguimos tirar 30 minutos para fazer um culto doméstico essa é uma questão que se impõe ah não não temos tempo não temos tempo tudo bem as pessoas saem de casa às cinco horas vão trabalhar e tal 18 19 horas estão em casa 20 o máximo estão em casa tem tempo de jantar tomar banho e depois ficar nas redes sociais não tem tempo para fazer culto não tem tempo para orar é uma simples desculpa pastor há tempo sim senhora quando a pessoa quer encontra tempo para fazer tudo mas tudo porque nas redes sociais nós gastamos mais tempo até eu tenho visto há vezes que eu entro nas redes sociais de repente duas horas meu Deus já fiz duas horas só no Facebook ainda agora é complicado vou só ver o telejornal e tal ver o telejornal e tal depois faz um zapping uma novela a novela faz uma hora quase a novela terminou e a você já vai para a cama em vez de assistir uma novela porque que não tira 30 minutos para fazer um culto com os seus filhos e o marido por exemplo porque que não tira 30 minutos até porque nós os evangélicos nós da ECA por exemplo as nossas orações não passam de uma hora 30 minutos é o máximo para orar porque que não tira 30 minutos pega nos seus filhos no esposo vamos orar um pouco 30 minutos é o máximo chega dá para fazer eu digo que uma desculpa que as pessoas dão um pastor porque há tempo para fazer tudo aliás Deus disse não é há tempo para tudo nesta vida então se há tempo para tudo nesta vida podemos também arranjar tempo aliás não foi isso esse tempo é preciso é preciso que os pastores trabalhem muito para que as famílias tenham este costume a sério porque senão damos mais importância às coisas do mundo às coisas menos importantes que nos vão levar para o inferno do que as coisas que nos vão levar para a vida eterna e é complicado os pastores são padres são padres as famílias hoje muitas famílias têm portanto deixa-me aqui dar um exemplo televisor na sala televisor no quarto televisor na cozinha televisor na varanda em cada lugar tem televisores mas bíblia que é boa nada senhor padre vamos lá falar um pouco sobre estas questões aí que retiram a unidade da própria família exato agradeço pelo testemunho que a Manashiaka dá como a mãe cuidou delas desde a terra idade hoje felizmente a técnica veio para unir e também muitas das vezes para criar divisão entre os membros da mesma família como o pastor disse há famílias que têm televisores em tudo que é canto vamos dizer não é uma coisa talvez negativa de per si mas pode causar algumas práticas negativas no seio da família porque imaginemos por exemplo um pai que sai os pais que saem de manhã sem ver os filhos e voltam de tarde sem ver os filhos quando é que se encontram quase que não se encontram nunca e depois cada um no seu quarto tem o seu televisor vê os programas que fizer e às vezes os pais nem até conseguem saber aquilo que os filhos veem neste caso há um aspecto muito negativo eu creio que e como emissão da igreja muito bem a Manashiaca disse os pastores devem trabalhar portanto nós temos apelado que apesar de que haja esta divisão porque se calhar o pai gosta de ver futebol fica lá no escritório ou na sala a mãe gosta de ver novelas fica na cozinha ou em outro lugar os filhos gostam de ver os seus programas etc a família tem de arranjar sempre um tempo em que esteja junta para primeiro saber como estão e também para ter um momento de oração mas quero aqui sublinhar que ninguém dá aquilo que não tem muitas das vezes então os pais primeiro têm de ser aqueles que consigam rezar primeiro sozinho para depois poderem ensinar os seus filhos claro que muito bem a Manashiaca já disse muitos aprendem isto desde pequeno mas outros não e também há que sublinhar que muitos pais começam a rezar porque os filhos que vão aos cultos por exemplo em assembleia ou vão às igrejas quando voltam a casa eles querem que os pais também rezem então trazem de facto esta prática religiosa esta prática de fé em casa felizmente alguns pais aderem a que os filhos as propostas que os filhos apresentam mas outras vezes não até muitos deles reprimem mas é importante que a família tenha um momento de oração pessoal um momento de oração comunitária como família porque uma família que reza é uma família que consegue viver mais harmonizada mas consegue viver mesmo tendo problemas consegue superar os problemas consegue de facto ter horizontes para que satisfaçam aquilo que elas precisam e como muitas das vezes se diz a família é a igreja doméstica é ali de facto onde a criança deve aprender o A, E, I, O, U da oração da fé deve ser na família se não for na família onde a criança aprende isto então é difícil é ali onde de facto o fruto daquilo que os pais ensinam fruto certamente de muitas das vezes aquilo que os avós ensinam os tios os irmãos mais velhos as crianças nascem dali como pessoas de grande fé isto está escrito está fundamentado mesmo no evangelho de São Mateus no capítulo 4 no versículo 4 nem só de pão vive o homem mas também de toda palavra que sai da boca de Deus portanto os pais não devem ser simplesmente aqueles que dão o pão material mas devem ser também aqueles que devem dar o pão espiritual portanto é necessário que uma família reze uma família tenha momento de oração momento de culto pessoal é necessário pastor muito bem muito bem seu padre Inácio deixa-me aqui dizer que o senhor tem uma calma que chama mesmo muita atenção e eu quero parabenizá-lo por esta calma e certamente a mana Langevine também concorda concorda comigo dizer que nós hoje estamos falando sobre a importância do culto doméstico são os nossos convidados mana Langevine a partir de Luanda jornalista cristã acima de tudo e também está conosco o padre Analtino Inácio Savita da arquidiocese do Ambo mas neste momento está em Roma e Itália a fazer o seu doutoramento em misiologia por isso assim que está ali muito obrigado por estar aqui conosco e falar em quem está aqui força e parabéns o Antônio Samalale nos escreve o senhor disse a Moisés faça uma serpente e coloque-a no alto de um de um poste quem for mordido e olhar para ela viverá o Felisberto Constantino escreve porque os apóstolos nunca prestaram culto a Maria nem a um outro ser a não ser ao único Deus só lhe deu glória só os Cristos esse é o comentário que fica aqui também o Shindombe o Shimbonde diz estou muito grato por assistir esta live muito obrigado o Herculano diz padre Inácio obrigado porque ficou claro a diferença entre adorar e venerar tua pandula diz ele a mana Joyce Caputo a quem eu quero dar aqui um forte abraço mesmo aquela abraço muito forte ela está nos escrever a partir dos Estados Unidos da América muito obrigado senhor padre por estas explicações eu nasci e cresci no meio evangélico não fui educada a julgar nenhuma crença e sim respeitar todas mas tinha algumas dúvidas em relação a estes aspectos que foram muito bem explicados pelo senhor padre finalmente percebi diz ela obrigada fechou a Claudete Pereira chama o Adolfo Malenga e diz cumpas debate com tema pertinente por isso eu acho que o cumpas está a vir ali o Antônio Samalala ilustre qual é a diferença qual é a base desta afirmação ou seja onde está escrito que os apóstolos não prestavam culto à Virgem Maria de certeza esta questão é para é para responder contra responder aqui o Felizberto que deixa essa questão vamos continuar o Domax ainda diz o seguinte gostamos muito gastamos muito tempo nas redes sociais mas temos mais tempo para culto a Deus não temos isso é triste isso é grave diz ele o reverendo Cândido Domingos diz o culto doméstico não é uma opção mas uma ordenança divina Deuteronômio 6 1 7 Timóteo tirou lições desta prática segundo a Timóteo 3 14 a 15 trata-se de um investimento inestimável à família este culto elaborado com criatividade visa cultivar a presença de Deus no lar quando a presença de Deus não é cultivada no lar todas as prioridades surge muito obrigado senhor reverendo por esta grande por este grande contributo deixado aqui Augusta Carlos diz que a falta de tempo tem muito a ver com as nossas prioridades a mana joyce volta a dizer que quando a casa fica cheia de televisores e as famílias não cultuam juntos nem tem o hábito de comer juntos a mesa fica muito complicado como disse o padre ninguém dá o que não tem eu quanto a esse aspecto aqui do televisor eu sou da opinião que o único lugar onde deve haver televisor é na sala e do todo o resto não não pode ter televisor tem algumas exceções mas é sempre bom porque a sala representa a harmonia representa ainda o lugar em que estamos lá todos reunidos Eclesiastes 3 1 diz tudo tem seu tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu diz o Mário Samacenda o Frei Silva diz parabéns para este espírito de partilha o Frei também está conosco muito obrigado mesmo por estar aqui conosco o Elidio diz que tema muito sugestivo nesta fase Augusta Carlos diz a falta de tempo tem muito a ver com as nossas prioridades mas não devemos esquecer que Deus deve estar sempre em primeiro lugar o Suco Ocola Chacoco é esse nome mesmo boa noite parabéns pela apresentação saudação muito obrigado seu doutor que nome espetacular o Mário Samacenda diz o sacerdote de um lar é o pai Oseias o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim e visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos então nós já estamos aqui há 42 minutos aqui o tempo passa muito rápido Manalas Vini Chiaca vamos aqui voltar um pouco para este aspecto que o padre aqui falou hoje e até quando nós olhamos muitos pais dizem que não eu assisto eu apoio o meu filho mas quando você vai pesquisar este apoio é muito mais baseado no material comprou leite comprou pão comprou tudo que é material mas o elemento espiritual é muito relegado quais são os perigos que isso pode ter que pode ter e que pode trazer para a desestruturação da própria família Pastor são esses casos que vemos no dia a dia onde pais quando vêm os filhos a praticarem coisas surpreendentes perguntam-se onde é que eu falhei há um ditado que diz que é do pequeno que só torce o pepino pois é então se um pai não é presente na vida do filho nunca tem conversa com o filho não sabe como é que o filho passou a noite não sabe como é que o filho é comportar como é que o filho se comporta na escola não sabe quase nada do filho ele acha que se der um telemóvel de último grito para o filho está está a apoiar tal como o pastor disse é apoiar se puser um televisor no quarto do filho com videogame e tal internet é isso que o filho precisa ele esquece-se que tem que formar o seu filho para o amanhã tem que formar o seu filho para a sociedade então é isso que nós assistimos hoje em dia pessoas de famílias grandes se assim podemos dizer estão a surpreender-nos comportamentos lastimáveis por quê? porque os pais não têm tempo alegam que não têm tempo eles preferem estar numa roda de amigos a conversar numa cerveja e tal nos bifes e depois voltar para casa estar a dormir e ponto final é sábado pelo menos tira um tempo para conversar com os seus filhos não tem tempo pai porque tem que ficar com os amigos enfim é complicado essas crianças que crescem nestes ambientes são os adultos perigosos do amanhã não temos adulto formado para amanhã para quem cresce num ambiente como este e há tempos eu fui numa casa onde o dono de casa passa com a redundância perguntou à filha ó tu ainda vives aqui imagina um pai quer dizer que ele já quase há dois três dias não vê a filha ó tu ainda vives aqui sim pai vivo e eu perguntei ó o que que se passa não é que o meu pai ele trabalha muito e quando vem ele sai muito cedo quando volta já estou a dormir e eu fiquei é complicado e é casa de gente grande que supostamente tem refeições à hora estão todos sentados à mesa mas isso lá não acontece devia ser assim mas isso não acontece não tem momentos de conversa não há filho que pede conselho ao pai o pai não chama a filha não conversa nada não sabe nada da filha é complicado muitos pais são surpreendidos de repente uma filha de 15 anos chega à casa porque pai estou grávida o pai falhou falhou sim falhou mesmo por quê? porque a menina não tem bases não tem bases não tem exemplo de pai o dinheiro o dinheiro está em segundo ou terceiro ou quarto lugar não deve estar em primeiro lugar os telemóveis a internet a televisão isso não deve estar em primeiro lugar o material não deve estar em primeiro lugar os pais devem aprender a conversar com os seus filhos a sentar-se à mesa com os seus filhos a perguntar como é que o filho o que é que falta que eu lhe diga o que é que você quer que eu te diga qual a experiência que você quer que eu te passe é isso que os pais devem fazer porque senão não teremos famílias compactas estaremos sempre a assistir suicídios uma criança de 13 anos já pensa em tirar a própria vida é complicado por quê? porque não vê aquilo vê filmes perigosos vê sites perigosos encontra pedófilos nesses sites encontra aqueles jogos de desafios e tal que se posesse uma corda no pescoço e tal se você ganhar isso vou dar x se não pois morre e eles como não sabem nada disso arriscam de repente você entra no quarto o filho está morto é complicado o pai não sabe o que é que o filho assiste o pai não sabe que tipo de livros é que o filho lê o pai não sabe quem são os amigos do filho é complicado pastor os pais devem e eu volto a dizer os pastores devem continuar a apertar nesta tecla porque há pais que não tiveram esta base então não têm o que passar para os seus filhos elas pensam que se passar o material é o suficiente e que não Mano Alansvina Mano Alansvina os pastores estão os pastores os padres estão fazendo muito trabalho mas alguns não ouvem tem que continuar a apresentar nisso alguns já não ouvem mais tem que ouvir o seu padre seu padre Inácio aqui quando eu olho por exemplo para a família de Jesus e vou aí nos evangelhos Lucas faz um relato muito espetacular ele diz que todos os anos iam seus pais com ele a Jerusalém então é neste quesito aqui será que um pai não convertido ou uma mãe não convertida como é que quais são parece ser muito difícil levar e orientar os filhos realmente nos caminhos de Deus isso é possível? Realmente bom quando nós lemos os evangelhos fazendo uma releitura para a nossa vida para a nossa prática podemos ali encontrar a resposta de tudo é possível na verdade que os pais não convertidos se convertam a partir dos filhos como também é possível que um filho um filho de pais convertidos não aprenda nada relativamente a fé ou a religião não vamos aqui não queremos dar toda a culpa aos pais muitas das vezes também é culpa nossa como filhos digamos porque podemos ver por exemplo de uma família cristã de uma família de bom testemunho pode ter alguém que também nada queira saber sobre a própria religião a própria base familiar a própria base da educação familiar entretanto bom relativamente ao que o pastor pergunta claro por exemplo bom eu tenho muitos colegas que vêm de famílias cristãs são convertidos ao cristianismo mas por exemplo vêm da religião islâmica não? vêm da religião islâmica e que entre eles convivem muito sobretudo dos asiáticos e muitos deles que hoje são sacerdotes por exemplo diziam bom eu antes quando era criança ia à escola rabínica não? ia à escola para aprender o Corão o Corão mas depois de um tempo via por exemplo sacerdotes que vinham à minha zona como os cristãos muitas das vezes são minoritários naquela determinada realidade muitos depois apaixonaram-se pela vida pelos outros e tudo mais e seguiam aquelas claro que depois muitos delas tornaram-se cristãos e levando a casa aquilo que era a experiência deles como cristãos também ajudaram seus pais a se tornarem cristãos portanto aqui o processo é recíproco tanto os pais podem ajudar de fato e podem e devem ajudar os filhos a crescerem na fé como também os filhos podem ser aquelas que ajudem os seus pais de facto a encontrarem a encontrarem a fé isto é muito é muito é muito é muito preciso caro pastor é muito relativo e é necessário muitas vezes mas agora é preciso tomar atenção não? porque muitas das vezes muitos entram não? por exemplo muitos podem entrar na igreja muitos se convertem mas depois saem como aquela parábola da semente lançada uma cai no terreno pedregoso outra cai num terreno que depois não tem boa assistência e outra cai num bom terreno portanto é preciso que cada um esteja atento porque as vezes só falta um bocadinho para que na verdade a palavra tenha raízes no nosso próprio no nosso próprio coração para termos de dar o passo avante para o nosso crescimento na fé então é necessário que na verdade um pai ou os pais que tenham esta fé forte ajudem os seus filhos a crescerem na mesma fé como o testemunho que nós ouvimos muito bem da Manashiaca e que certamente pode ser o testemunho do pastor Lúcio e pode ser também o meu testemunho de muitos que nos estão a acompanhar mas também vamos estar atentos porque muitas das vezes os pais dão tudo no que tange aos valores mas os filhos infelizmente nem todos aderem àquela proposta que é muito boa para a nossa própria vida como pessoa e para a vida em sociedade é isso muito bem muito bem o Mano Carlos ele diz o seguinte os nossos parabéns por estas iniciativas decorremos o mundo com o bem e ele será muito belo desde o micro mundo que é portanto a casa os comentários aqui não param o reverendo Cândido volta a escrever diz o seguinte o culto doméstico é o lugar onde os pais devem ensinar os filhos em aprender a palavra de Deus os puritanos onde nasceram os congregacionais ensinavam os filhos através do alfabeto A. Abraão B. Bem-aventurança C. Cristo D. Deus E. Eternidade e sucessivamente só é possível quando os pais são convertidos obrigado novamente aqui reverendo a Mana Hilda Xio esta pandemia veio ensinar muito as famílias porque as famílias são forçadas a ficar juntas e devem ser devem ser oportunidade de sentar juntos juntos à mesa conhecer-se melhor dialogar mais criar momentos para tudo sem esquecer de momentos de oração em família muito obrigado os cultos domésticos para além de ser para adorar a Deus também é uma forma de passar o tempo em família a reverenda Domingas volta a escrever diz o culto doméstico é o reflexo da primeira igreja que começa em casa conforme Timóteo foi ensinado pela sua mãe e avó até se tornar adulto na fé também hoje os pais têm essa responsabilidade de forjarem seus filhos a partir de casa na palavra de Deus não importa se a família é constituída só pela mãe ou só pelo pai a graro é graro gopa paiva ela diz excelente pronto o Herculano diz educar não é tarefa fácil os pais quando tudo aceitam os filhos tudo fazem mesmo com várias distrações há que haver tempo para adorar a Deus e ensinar os filhos como como se faz é Martins Martins diz eu gosto de ouvir a mana Langevini Chiaca sabe falar bonito e ao padre Savita dá aqui nota 10 muito bem o mano Joel Pecela diz o seguinte eu peço perdão aqui aos convidados porque esse comentário vai tapar a nossa tela mas permitam-me ler rapidamente a importância do lar na educação moral é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto na condição de pais filhos e irmãos nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral possibilitando os reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade a solidariedade enfim os sentimentos derivados do amor assim a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui a reencarnação a oportunidade de pronto tem a irreticência o Chimbonde diz parabéns pela iniciativa tema pertinente diz a Gídia o Mário Samacendi diz existe outro tipo de problemas quanto aos cultos domésticos é no momento combinado da realização dos que a mãe quer confeccionar os alimentos e às vezes o pai quer assistir uma partida de futebol que tipos de atitudes devem ser tomadas quando existe este tipo de atitudes o Mano Salgueiro Vicente está aqui cá estamos para a aprendizagem que se impõe muito obrigado Mano muito obrigado deixa-me ler aqui a mensagem do Frei o Frei Antônio diz o seguinte o culto doméstico só será possível se redescobrirmos o valor da família que hoje estão desestruturados a existência de vários televisores numa mesma casa pode revelar a falta da unidade ou seja o consenso não existe que eu parabéns pela noblíssima iniciativa saudações a todos e de modo especial ao padre Inácio que muito bem conheço muito obrigado muito obrigado então nós já estamos quase aqui a terminar temos aqui poucos minutos porque aqui o tempo voa o tempo voa vamos então aqui Manalansvini e o padre Inácio olhar agora para já que nós reconhecemos que efetivamente é muito importante mas antes deixa-me aqui ler aqui este comentário do doutor Manuel diz boa noite Angombo o padre entende um bundo e Manalansvini Chiac tudo começa em casa então devemos continuar a bater nesta tecla é aqui mesmo onde eu quero bater temos que bater as famílias que não não realizam os cultos domésticos agora temos que começar a bater Manalansvini quais são os conselhos que pode deixar aqui para que cada um de nós possa ver a maneira como está a liderar a cuidar a nossa própria família pastor primeiro quero parabenizá-lo por esta iniciativa este programa que continue se possível mas ainda não estamos a terminar ainda não estamos a terminar não vamos esquecer eu quero já dizer a palavra está certo está certo pode falar pode falar pode parabenizar sim pastor leve para a televisão para a rádio uma coisa assim por favor continue porque está a ajudar bastante na verdade respondendo a questão o conselho que eu deixo era bom que as famílias colocassem os cultos domésticos nas prioridades os cultos domésticos que ocupassem o primeiro lugar para que para que se fortaleçam os laços entre os membros das famílias estou aqui já a falar em plural os membros das famílias e que também as famílias consigam desfrutar a comunhão íntima com Deus e também fazer com que o lar as famílias sejam a casa de Deus e é claro que as pessoas precisam disso não devemos só fazer assim os cultos domésticos relâmpagos quando alguma coisa de má acontece e nós queremos que Deus nos ouça queremos pedir a Deus proteção não isso tem que ser o nosso pão de cada dia precisamos que as famílias coloquem isso nas prioridades das prioridades e é claro que quando tivermos isso como prioridade os cultos domésticos como prioridade a espiritualidade das famílias também será despertada que é o fundamental esse é o conselho que eu tinha para deixar senhor pastor muito bem senhor padre Inácio reconhecemos aqui a importância do culto doméstico que aliás é a primeira igreja é o lugar é o lugar onde se deve ensinar é o lugar onde se deve perder permita-me aqui usar o termo perder tempo na instrução dos filhos mas quando nós olhamos para os pais talvez por conta do contexto em que nos encontramos há muita correria nós temos muito mais preocupação em atender em acudir os nossos os nossos serviços lá o profissional e relegamos muito a nossa liderança e não tem sido não tem sido poucas vezes que ouvimos relatos de muitos pais perderem a autoridade até na sua própria casa a autoridade em casa desapareceu chão padre a família é importante esta toda toda a preocupação que a família tenha é necessário sempre pelo menos cinco minutos reunir a família e agradecer pelo menos pelo dia que começa ou pela jornada que termina e também bom o culto familiar se pode manifestar em pequenos gestos que nós podemos fazer durante o dia não eu falo por exemplo da minha experiência como pequeno naquele tempo de guerra nós tínhamos muito bom não tínhamos tantas condições como hoje certamente muitas famílias têm mas por exemplo antes de comermos pouco ou muito nós fazíamos um sinal da cruz o pai ou a mãe fazia uma oração simples que pudesse demonstrar e agradecer a Deus por aquilo antes de cada um dormir se alguma coisa durante o dia entre irmãos não tenha ocorrido bem pede desculpa ao outro para que na verdade se durma e se induque já a criança a perdoar os outros e na verdade são coisas muito práticas que podemos fazer agora tendo um pouco mais de tempo por exemplo tendo uns 30 a 15 minutos existe uma prática que é muito tradicional digamos é muito comum pelo menos para os católicos que é alécio divina e portanto se escolhe um texto bíblico não muito difícil de interpretar se lê em família e depois cada um segue alguns existem passos que se devem seguir por exemplo só um é que lê os outros escutam depois se medita durante algum tempinho uns dois minutos por ali depois cada um diz aquilo que mais lhe tocou a partir do texto que ouviu e depois dali então cada um faz um propósito a partir daquilo que a palavra de Deus me diz o que que eu devo orientar para a minha vida a favor da minha família portanto é uma prática muito comum que certamente nós podemos muitas vezes fazer mesmo não darmos conta por exemplo como pastor como padre como reverendos ao preparar um texto para depois fazer a pregação ou a homilia geralmente nós seguimos estes passos temos um texto lemos e depois vamos meditando depois cada um escolhe mais deste texto que eu ouvi o que que toca o que que me diz e de facto fazemos um propósito para melhorar aquela que é a nossa vivência como familiares e é necessário faça isso é necessário muito bem uma última questão uma última mesmo essa mesmo é para fechar é para fechar mas deixa-me aqui vou ler aqui essa mensagem rápida da Isabel Vilinga boa noite pastor Lúcio Mano Langevin e o padre Inácio bom é muito importante termos cultos os cultos domésticos uma vez que aí descobrimos muitos talentos na família minha questão é senhor pastor neste caso senhor padre como podemos lidar com aquelas famílias que a mãe é cristã mas o pai não é uma vez que tenha sido uma das lutas de muitas famílias essa é uma questão muito importante a mãe é cristã mas o pai não então como lidar com esses conflitos aí exatamente na verdade isso acontece em toda parte eu tenho um bocadinho de experiência pelos lugares onde passei geralmente digamos aqui só para corrigir se calhar não é que não seja cristão porque não ser cristão quer dizer que pertence a uma outra religião se calhar não é praticante se calhar não é praticante não cristão bom certamente pode ser porque ou recebeu o batismo e recebeu outros sacramentos se calhar não pratica a religião isto é muito muitos de nós às vezes muitos dos que nós conhecemos são desta dimensão entretanto se formos a ver na dimensão global existem mulheres que mais se dedicam à religião não significa que os homens não se dediquem existem mais mulheres e estão de parabéns que se dedicam à religião e estas felizmente muitas educam e dão instrução religiosa aos seus filhos infelizmente e é mesmo de lamentar muitos digamos homens muitos esposos muitos senhores são um bocadinho um pouco deixandar na verdade é preciso como diz também a Sagrada Escritura orar sempre o cristão deve orar sempre primeiramente se a mãe pratica a religião os filhos praticam e o pai não pratica devemos continuar e nas nossas orações devemos também pedir que o senhor toque o coração do nosso pai do nosso mano da nossa mana do nosso irmão que não quer nada saber sobre a religião porque é bom recordarmos nós podemos fazer tudo mas há um momento em que entrando dentro de nós mesmos mesmo tendo tudo que é material podemos sentir um vazio e este vazio só Deus pode cobrir só a fé pode cobrir portanto é decente sim muito bem mano eu dizia uma última questão as famílias cristãs ou a família cristã e a pandemia da covid-19 a família cristã e a pandemia da covid primeiro nesta pandemia descobrimos que as famílias muitas famílias estavam desunidas infelizmente infelizmente e que é aquilo que se diz que para tudo tem um lado bom então nesta pandemia muitas famílias descobriram que alguma coisa faltava era necessário acontecer isso para que algumas famílias começassem a conviver mais e claro que existem famílias que também nesta antes da pandemia não tinham o hábito de fazer cultos em casa e quando fecharam-se os templos houve a necessidade de fazer alguma coisa de pedir a Deus então começaram a criar este hábito de fazer o culto em casa e a isso nós queremos dar parabéns não é? e é claro que também alguns pais que não tinham contato com os filhos começaram a conversar um bocadinho mais começaram a passar as suas experiências enfim para tudo tem um lado bom graças a Deus e os lares alguns lares que estavam também destruturados estou a falar entre marido e mulher ainda tirando os filhos aqueles pais que saiam de manhã só voltavam à noite chegam em casa encontram a comida na mesa a esposa já a dormir está a dormir e acorda de manhã a rotina é essa nem sabe dar um beijinho à esposa depois de um dois três anos pelo menos viram-se os casais viram-se obrigados a conviverem e as chamas a paixão o amor pelo menos reacendeu e este é o lado bom de algumas coisas más que acontecem às vezes na vida e o outro lado mau é este que vivemos com este medo as famílias têm medo de sair porque não podemos não sabemos se o sítio onde vamos tem uma pessoa infectada nos vai passar a convida e tal então é um bocadinho complicado mas temos fé que isso daqui a pouco vai passar e vamos voltar à nossa vida normal as famílias vão começar a retomar a sua vida normal e é isso que nós todos almejamos muito bem muito obrigado Mano Langevini Tocou em aspectos aí muito interessantes e seu padre Inácio às famílias e já está em Roma e aliás Itália foi um dos países que nos primeiros tempos chorou porque muitas famílias perderam seus entes queridos e efetivamente como vê agora as famílias cristãs e agora e o pós-covid dezenove sim na verdade bom Itália foi um dos países que durante algum tempo foi o epicentro da pandemia e na verdade nós sentimos isto como pastores como sacerdotes não podíamos celebrar as missas com com o povo com os fiéis mas sentíamos que na verdade havia esta necessidade porque muitos chamavam não? muitos chamavam queriam que na verdade o padre rezasse por eles porque perderam algum entre querido e nem se podia nem sequer fazer um funeral com dignamente e isto de facto era uma situação muito e muito difícil e muitos sacerdotes que na verdade também podiam ou perderam a vida porque iam ao encontro de pessoas doentes como saberes nós temos os sacramentos temos os sacramentos da igreja um dos quais é a Santa Unção para aqueles que estão doentes muitos sacerdotes ao fazerem o seu ministério e o seu ministério infelizmente foram contagios e muitos morreram assim entretanto já agora a situação está muito popularizada porque seguimos as instituições que na verdade estão a ajudar tanto e agora estamos a voltar ao normal mesmo embora não tenham terminado não tenham terminado e o pós-covid claro que como disse muito bem a Manashiaca acontece nos deixa sempre uma lição eu espero que não saíamos desta crise da pandemia iguais não não saíamos desta certamente teremos de sair melhores porque vemos que a pandemia final todas as pessoas pequenos e grandes ricos e pobres todos ficamos atingidos eu creio também que nós devemos ver a partir dos finais do tempo e afinal todos somos iguais todos somos criados a imagem e semelhança de Deus temos a mesma dignidade e apesar de sermos diferentes certamente uns do norte uns do sul uns do oeste uns brancos outros pretos temos sempre a mesma dignidade de filhos de Deus creio que nos deve ajudar a melhorar a nossa própria vida pessoal a melhorar a vida das nossas famílias como já bem disse Ana Chiaca e a melhorar a vida do planeta todo chamados a rezarmos por isso e como pastores sacerdotes fiéis todos temos esta missão de rezarmos para que deixemos o mundo melhor do que encontramos é isso muito bem muito obrigado padre Inácio muito obrigado vou ler aqui as últimas mensagens o Antônio diz parabéns pelo tema muito obrigado a Bel agradece também a resposta de seu padre o Martins diz que aguarda aqui pela segunda volta como padre Savita a família Xiópio para Beniza pelo ensinamento a última mensagem é do o pastor Fábio está no Brasil pastor Fábio boa noite pastor Fábio um prazer enorme o senhor já esteve aqui conosco esperamos que volte aqui e o pastor Fábio diz o seguinte o culto doméstico tem suas raízes no próprio Deus ao criar o ser humano para ter íntima comunhão com ele foi plano de Deus que esse ser criado formasse família e juntos servissem ao senhor com alegria plano esse seguido por Josué conforme o capítulo 24, 14, 15 agora pois temei ao senhor e serviu com integridade e com fidelidade eu e a minha casa serviremos ao senhor uau que texto bonito maravilhoso o Antônio Samalali diz a formação cristã é fundamental para que as famílias não obstante a vida frenética descubram a grande riqueza do culto doméstico riqueza humana e divina parabenizamos todos vós pela iniciativa a mana Joyce Caputo minha mana diz o seguinte mais um tema super interessante obrigada pastor Lúcio a minha lanja e ao padre obrigado muito obrigado então já estamos mesmo aqui como se diz estamos a sair a letra está a sair mana muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite eu é que agradeço o pastor pelo convite mesmo muito obrigada e agradecer também o pastor Savita aprendi muito claro não tinha como não aprender aprendi muito muito obrigado padre Inácio mesmo estando aí em formação lá em Roma muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela amizade também muito obrigado muito obrigado pastor Lúcio obrigado Manashiaka muito bom eu espero que cresçamos assim nesta harmonia não é um exercício do ecumenismo que todos somos chamados a fomentar e devemos fazer alguma coisa que sirva para todos obrigado muito bem pela iniciativa e tão logo vi pela primeira vez pensar claro e digo já bom parabenizo o Paquice o padre Paquice o doutor Paquice que partilhou um debate que vocês estavam a fazer eu estava a seguir e apaixonei e me estou seguindo muito obrigado muito obrigado o seu padre Savita está sempre aqui conosco o seu padre está sempre aqui conosco e nós agradecemos também a Mana Lansvina e também dizer já que Mana Lansvina e o padre Savita receberam agora o crachá de convidados residentes aqui no Pensar Claro e por isso nós vamos bater sempre a porta as vossas portas e muito obrigado mesmo por terem aceito e eu peço vos que permaneçam só permaneçam aí por alguns instantes vamos tomar o nosso café no off e também a todos aqueles que nos acompanharam neste Pensar Claro dizer que esta foi a edição número 19 próxima segunda-feira estaremos aqui de volta às mesmas horas todos aqueles que nos acompanharam saibam que estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 21 horas próxima segunda-feira eu terei aqui dois campeões um campeão está na Turquia mas eu estou a dizer é campeão mesmo vamos falar como vencer os obstáculos temos muitos obstáculos na vida então na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre como ultrapassar ou como vencer os obstáculos este campeão tem muito para si dizer só que ele é campeão de futebol como Letas e agora ele saiu do Kwanzaa Sul de uma aldeia do Kwanzaa Sul para a Turquia está a brilhar então próxima segunda-feira às 21 horas aqui neste lugar e você que nos acompanhou por favor faça-nos um favor partilhe este vídeo e porque o Pensar Claro é para si é para todos nós muito obrigado a todos que nos acompanharam e vocês também sabem que o segredo de falar claro está no Pensar Claro muito obrigado foi um prazer e que Deus esteja convosco hoje e sempre amém amém